E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Glamicavit do canal Pior Gamer do Mundo, galera, seguinte, estamos aqui no nosso Fifão, galera, nosso Fifa 2015 para o modo carreira treinador, galera, e de antemão já peço que você deixe aquele like pra ajudar na divulgação, e hoje teremos jogos importantes, pessoal, um jogo contra a equipe do PSB na semifinal da Copa da Holanda, perdeu, tá fora, um jogo aí nas quartas de finais contra a equipe do Barcelona, e depois um jogo contra a equipe do Feynurd, pessoal, vai ser um jogo eletrizante, a gente que ganhou do Barcelona de 3x1 no primeiro jogo, então a gente tá muito bem pra esse campeonato, vamos lá pra partida, galera, vamos aqui avançar para o primeiro jogo contra a equipe do PSB, a gente precisa ganhar, galera, e olha só, amor por Alves permanece, galera, olha só a galera, curtir do Daniel Alves também não tem como não curtir, né, pessoal, depois daquelas partidas que ele jogou ali, impossível não curtir o Daniel Alves, né, galera, vamos que vamos pro primeiro jogo aqui, vamos jogar de... deixa eu ver os uniformes, ah, eles tem aqui esses azulzinhos aqui, a gente bloca branco e vermelho, beleza, pessoal, vamos em gerenciamento de time, deixa o Moçã ainda mesmo, vamos lá, galera, vamos jogar a primeira partida aqui contra a equipe do PSB, Estamos aqui, pessoal, na Amsterdã Arena, o jogo que vai decidir quem é que vai pra final da Copa Holandesa, o jogo entre Ajax e PSV, pessoal, vamos que vamos, aqui no modo lendário para a primeira partida, rola a bola, rola a bola, valendo os primeiros instantes do jogo entre Ajax e PSV, pessoal, e o nosso time tentou atacar com o Ibarbo, pro Periquinha, vai Periquinha, vai Periquinha, força Periquinha, sai do gol, goleiro, tá, então ele faz grande defesa, olha a equipe do PSV, inacreditável gol perdido pelo jogador do PSV, tivemos uma sorte extraordinária agora pra ficar com ela e não tomar o gol, Olha que grande defesa, periquinha dominou a vazão, gol do formoso Periquinha, soltou a pomba de perna esquerda, sempre ele apareceu pra resolver, galera, sempre Periquinha monstro, sempre o Periquinha mito, fazendo um grande gol importantíssimo pra nossa equipe, Nossa senhora, galera, que curva que a bola, que efeito que a bola pegou, Periquinha, 2, 1 para a equipe do Ajax, 0 para a equipe do PSV E termina a primeira etapa, galera, por enquanto aí vencendo por 1 a 0 a equipe do PSV, resultado bom, resultado importante pra nossa equipe se vencer, se classifica, vamos trocar aqui o time aqui pro segundo tempo, Vamos ver o que a gente pode fazer de bom, olha o Ibarby chegou a 80 de habilidade, hein, pessoal, o Ibarby e o Felaí, né, já estão com 80 de habilidade, estão mostrando, mandando ver, vamos colocar o Cereiro aqui no lugar do Sus, Que também não tá fazendo uma boa partida, e vamos para o segundo tempo de jogo de, por enquanto, 1 para o PSV, 1 para o Ajax, 0 para o PSV, eu me engano às vezes, né, galera, porque a gente jogou o modo carreira Inteirinho com a equipe do PSV no FIFA 2014 do Xbox One Olha só que grande lance, tá a equipe do PSV, tem que tirar daí, afasta a zaga, meu Deus do céu, hein, galera, olha a equipe do PSV, a chance no final, o Williams é perigoso, não pode deixar ele cruzar, boa, boa, Daniel Alves salvou, e agora o contra-ataque com o Ibarby, vai, tá livre, Ibarby, olha o Zicovich no meio, olha o Zicovich, bola pro Zicovich, é só fazer o gol, ficou de cara pro gol Zicovich, toca embaixo, isso, só fazer, só fazer, só fazer, olha o gol, 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 serero, pra fazer a sepultura do PSV, eles se lançaram o ataque, precisavam do gol, e aí ficou fácil, 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 fácil pra zoeira acontecer, serero na frente do gol, humilhando com a equipe do PSV, 2 para o Ajax, 0 para a equipe do PSV, pessoal, e pra quem quiser saber como é que faz isso, é só apertar o RB E o botão do passe pra frente E vamos terminar então de Krabáskin, né galera, não vamos cortar o 20 porque tá no finalzinho, aí a gente consegue a classificação pra final, e acaba o jogo Vitória da nossa equipe, 2 a 0, serero mitando, aí o melhor em campo foi Ibarby com nota 8.5, pessoal, posse de bola, 49 a 51 pra equipe deles Vamos avançar, pessoal, porque tem um jogo importantíssimo agora contra a equipe do Barcelona E tá aí a tabela, galera, o Ajax venceu a equipe do PSV e a gente vai pegar a equipe do Cambur Na final, pessoal, a equipe do Cambur tá lá pelos últimos colocados, se eu não me engano Ah não, acho que é o Nassibreda que tá, não me lembro agora se é o Cambur ou o Nassibreda Mas o Cambur não deve tá fazendo um bom campeonato, pelo menos eu acho Quem é o melhor jogador do mês anunciado, galera? Ó, o melhor jogador do mês foi anunciado, foi o... O Wijnaldum Wijnaldum, do PSV Olha aí, o Wijnaldum imitando aí, foi o melhor do mês E vamos lá, galera O EFA Champions League Ajax vs Barcelona, pessoal Vamos que vamos para a partida Aí, contra a equipe do Barcelona, galera Mais um jogo, a gente ganhou o primeiro jogo de 3x1 Só que tem agora um porém, né, pessoal? Agora a gente vai jogar lá, lá no Camp Nou Então tem tudo pra gente É um jogo difícil Vamos mexer aqui no time, galera Que tem muita gente cansada Olha só O Sully, vamos botar... Nossa, meus... Os meus... Os meus reservas aqui Os meus zagueiros estão todos pra baixo, pessoal Caramba, time Vamos trocar aqui o Fela aí, né? A gente não precisa descansar muito os jogadores Já que a gente fez um 3x1 no primeiro jogo Então a gente pode dar a chance pra algumas reservas aí Brilharem na partida, né, pessoal? Descansar o Ibarbo também Que tá jogando bem Mas deixar o Ibarbo aqui Caso venha acontecer alguma coisa aí E o jogo ficar difícil É melhor ter o Ibarbo ali à disposição Vamos lá pra partida, pessoal Estamos aqui, galera No Camp Nou O Camp Nou Para o jogo entre Barcelona E Ajax, galera Vai ser um jogo de tirar o fôlego A gente tem que manter o resultado E a gente vai pegar a equipe do Napoli Ou do Sport na próxima fase Então é um jogo assim Meu Deus do céu, galera Tô até nervoso pra essa partida Ajax, Barcelona A Barcelona e Ajax, pessoal A torcida do Barcelona Comparecendo em peso Para esse jogo A gente vai ter que brilhar muito Brilhar muito Pra conseguir a vitória Ou pelo menos Conseguir manter o resultado Vai rolar a bola Rola a bola Lá valendo o jogo Barcelona e Ajax Aqui no estádio do Camp Nou E olha o Elgazi Tentando o lance Olha só que o Atafu Que tá pintado Nossa senhora A finalização foi muito ruim Mas a ideia foi muito boa, né, pessoal? Olha o Barcelona Vindo pro ataque Lionel Messi Gol Do Barcelona Messi Marcou Meu amigo do céu Meu amigo Temos que nos ligar Senão o bicho vai pegar Tô 1x0 Barcelona Meninada Que que é isso, hein, galera? Meu Deus Vamos se defender agora, pessoal E olha o nosso time Indo pro ataque Werger Pro Elgazi Olha o Neymar Junho na marcação Abriu Gol Do Barcelona Messi Os caras vieram pro ataque, pessoal E aí o Milk vai ter que fazer O que ele não queria fazer, galera Meu Deus do céu, pessoal Vamos colocar o Ibarbo Vamos colocar o time aí Pro jogo Vamos colocar aqui Deixa assim, pessoal Meu Deus do céu, galera Me assustei Agora Agora apertou o coração do Milk, galera Agora tá complicado O Iniesta não deixa eu passar uma Uma Vamos ter que reagir, pessoal Olha aí O Barcelona de novo Messi A perigo no lance O monstro Vem com a bola Fábio Com o Entrão Salva ali junto com o Moçã Olha o Werger Vem, recuperou Deixou no Periquinha Ele tenta abrir o espaço Periquinha Rolou atrás pro Sereiro Grande jogada Olha o Werger Tirou do marcador Mete pro gol Werger Em cima do zagueiro, galera Era o gol A gente precisa de um gol Tá 3x3 Mas eles tem gol fora de casa, pessoal Meu Deus do céu, pessoal Vamos colocar o Zicovich Que o Perica tá cansado, galera Ai, caramba, mano Ih, galera Esse segundo tempo Vai ser um dos segundos tempos aí Mais nervosos Dos últimos tempos, pessoal Precisamos de um gol Vamos botar o time pra outra Ofensividade aqui, galera E torcer, pessoal Vamos torcer Olha só o lance Olha a jogada perigosa Ih, Barbo Invadiu a grande área Rolou em cima A Kirchner É só chegar batendo O Bravo Eu não acredito Eu não acredito Que o Bravo pegou essa Olha a bola na área De cabeça A bola volta Faz o gol Faz o gol Faz o gol Fecha, fecha, fecha Fecha Bravo Fica com a bola Espetacular O que tá jogando a nossa equipe Nesse segundo tempo Por enquanto 2x0 Barcelona Dois gols da Fera Messi E olha só o lance Olha o lance Tem o Kirchner no meio Bola pro Kirchner Mata no peito Tira daí a marcação Eu acho que esse jogo Tem que ser transmitido inteiro Então o segundo tempo Lá vem a equipe do Barcelona Aí que é o perigo Aí que mora o perigo Aí que mora o perigo Olha só Vai Dani Vai Dani Vai Dani ao Alves A marcação tem que tirar daí Afasta a nossa zaga Vamos responder na velocidade Vem com o Ibarbo Olha o Ibarbo Parte pra cima dele Ibarbo Aí Ibarbo Não Vai Serero Pou a Serero Agora sim Ibarbo O Piquet é lentão Ibarbo O marcador voltou E tirou dele Voltou com o Iniesta De Lofel Olha o lance Serero 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 demais Serero Olha o Ibarbo Lançamento pro Zicovich A bola não passa Voltou A bola voltou Pro Barcelona também Agora Olha o perigo No lance Neymar Júnior Tem que marcar Fábio Coitrão Vai pra cima deles Fábio Coitrão Olha o Chave Grande lance do Chave Bola recuperada Mas a bola bateu No Fábio Coitrão Voltou pra equipe deles Lá vem a equipe do Barcelona Olha só o Lula Não faz o pênalti Olha só a jogada Pra fora Quase 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 que o Chave Sepulta o nosso time Faltou pouco hein galera Faltou pouco Vamos lá time Reage Vamos lá Ibarbo Perde bola Vem 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 Ibarbo Vem Zicovich Vem Zicovich Vai Trabalhei com o Serero Isso Trabalha rápido Vamos pro jogo Vamos pro jogo time Duarte Pro Serero Olha o Serero Ai domino estranho A bola voltou Vierger Vem se aventurando no ataque Lá vem o Vierger Ele já deu um chute perigoso Trabalhando com o Kishina Olha só o Coitrão Passou Vai Coitrão Vai Coitrão Afasta a zaga Não acredito E a bola ficou com ele ainda Mano Com a fera ainda Ainda ficou com esse cara A bola ainda Só o Messi Só o Messi Mas Duarte Foi monstro agora o Duarte Pra recuperar a bola do Messi O Kishina pediu Recuperou Lá vem o Kishina Grande lance do Kishina Vai apostando na individualidade Kishina pode cruzar na área Cruzamento feito Perica Zicovich Perica Zicovich Bate pro gol Bate pro gol Não 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 Vierger Não faz isso comigo Vierger Não acredito Cara Era a chance do gol Ah velho A gente vai ser eliminado Não Por favor não time Sobe de cabeça Sobe Isso Vai Duarte Ai Duarte Não faz assim galera Todo mundo pra ataque Dane-se Dane-se a vida Olha só Os caras são tão sortudos Que a bola tá tabelando Com o meu jogador Indo pra eles galera A bola é deles ainda Vai vai Cobre o lateral rápido Pedro Olha o Pedro Saindo jogando rápido Chave Domina essa bola time Vamos lá meu time Recupera a bola time Não deixa de trabalhar O Barcelona é perigoso Não tá impedindo Essa bola vai pra fora Tiro de meta Leonel Messi Ai meu coração Não vai aguentar isso Vamos lá Fabio Coentrão Trabalha a bola Vamos pro Fatality galera Vamos pro Fatality É a nossa última esperança É o último ataque eu acho Olha só o lance Ai não mano Não Não era pra ter feito isso Não era pra ter feito isso Ai cacilda Marca Boa Kichner Vai na bola Kichner Recuperou uma vez Vai na bola de novo Kichner A marcação tem que fechar Olha o Barcelona vindo Ai Isso 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 Vai serero Puxaram Voltou Zicovich Girou Bateu Bravo Bravo Sensacional A bola voltou Vamos tentar o lance Kichner Tenta a jogada Vai Kichner Vai Kichner Na individualidade Kichner Neymar tá em cima dele Olha só A jogada rápida Zicovich Pro Duarte Acha espaço Pra batida Ai não foi nada Não foi nada Perdemos galera Perdemos Perdemos Agora quero ver O que é que tira do Messi Ai mano Ai Caraca Mano Ai mano Saímos da UEFA Olha o Messi Olha o Messi Olha o que ele vai fazer Escantei pro Barça Ai que dia Que dia Tá aí galera Perdemos Perdemos Mas vamos sair jogando ainda Ai mano Ai cara Ele vai ficar parado aqui Olha o que que eu vou fazer O que que eu vou fazer Termina o jogo Vitória do Barcelona Pessoal Estamos fora da UEFA Champions League Fora 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 Vamos avançar aqui no tempo Galera É Ia ser difícil a gente passar aqui pelo Barcelona Meus jogadores estavam todos cansados Terminou 3x3 Mas eu acho que classificação do Barça aí Pro resultado fora de casa Né pessoal Porque fizeram um gol fora de casa Então deu a vaga pra eles Infelizmente pessoal Tá aí ó Os jornalistas estão reunindo na sala de preços Por favor me avisa Se quiser a entrevista coletiva Adiando de recompensa do torneio Com recompensa pelo Bode Zip E liberamos uma vaga de 7 milhões aí galera Pela Aí Pelo jogo aí na UEFA Champions League Vamos ver aqui galera Como é que ficou O que que aconteceu mesmo No escritório O pessoal pediu pra mim ver as vagas de emprego galera Não existe vagas de emprego no momento Beleza Agora a gente vai jogar aqui pelo Pelo campeonato Londês 63 pontos Contra 60 aí do PSV Dá pra buscar A gente precisa da vitória galera Precisamos ganhar A gente ainda tá na Copa da Holanda Chegamos na final Então tivemos resultado bom E um resultado ruim aí Acabamos sendo eliminado Pelo Barcelona Mas também estamos aí muito bem No campeonato Holandês né galera Estamos segundo Poderemos estar melhor né galera Mas infelizmente aí Aconteceu esse problema Tá aí proposta de comandar a seleção da Bolívia Vamos recusar aqui a oferta Ah beleza Ganhamos algum dinheiro na UEFA Champions League né pessoal E hoje a gente vai enfrentar aí A equipe do Feyenoord Mano O Felipe Santana se machucou por quantos anos pessoal Faz quantos anos que eu tô tendo que mudar um jogador aqui mano Pelo amor de Deus cara Quantos anos o Felipe Santana tá machucado cara Aqui ó Felipe Santana Vamos ver se tem aqui Pra gente ver quanto tempo ele tá machucado Ai meu Deus do céu Vamos ver aqui o Felipe Santana Informação do jogador Deixa eu ver se tem aqui Ai dane-se véio Vamos lá pra partida Vamos jogar Ah não tem que tirar o Daniel Alves Tá meio cansado aqui Pro jogo pessoal Vou botar o lateral direito Quem é que é o lateral direito aqui Tá o Ligião aqui Beleza galera Vamos que vamos pra partida E torcer pra vencer o equipe do Feyenoord Estamos aqui pessoal Para o último jogo do vídeo de hoje O jogo entre Ajax E Feyenoord galera Torcer pra que a gente consiga fazer uma boa partida E vencer a equipe do Feyenoord Pra sair dessa fase ruim Que eu estou Então vamos lá pessoal Rola a bola valendo o jogo Aqui no estádio do Ajax A Amsterdã Arena Onde a gente é sempre muito forte pessoal Mas olha a equipe do Feyenoord De Gea A bola voltou De Gea se complicou E ai o que aconteceu Tava impedido galera Tava impedido Quase 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 Tomamos o gol Olha o gol 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 Do Feyenoord Piru 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 Do De Gea Olha o gol Que levou o De Gea agora Meu Deus De Gea Fecha essas pernas Que perna aberta Entra a mosca E o nosso jogador ali O Ake ainda tentou salvar Mas não deu pessoal 1x0 Para a equipe deles Logo no início E vamos tentar com o Kistina Que o Kistina sempre faz uma jogada boa assim O Kistina sempre faz uma grande jogada assim Olha o Kistina Grande lance Pode fazer o gol Girando O Kistina Bateu por cima da meta do goleiro dele Olha o Correia Tentando achar o espaço Para a finalização O Periquinha passou Ele bate bem na bola Soltou a bomba A bola voltou Correia Tocou em cima Tocou mal a bola Olha a bomba Essa bola vai para a linha de fundo É apenas tiro de meta Quase que o jogador do PSV Bota no fundo do gol Uma bela pancada Olha a equipe do Feyenoord Ficou de cara para o gol Batida De Gea Agora sim De Gea Agora mostrou firmeza na defesa Olha o Kistina Olha a jogada rápida do Ajax Correia Para o Periquinha Olha o Periquinha Na individualidade Tirou do marcador Solta a bomba Gol Do Ajax Periquinha O formoso Camisa 24 Tirou bem Do zagueiro Olha o zagueiro Ui 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 O Periquinha é monstro Galera Esse formozinho Esse formozinho Sempre Feliz Feliz O nome dele 1x1 Agora Sem noite E já E vamos ver o finalzinho Galera Já está meio aos 45 Já pode acabar a qualquer momento Então vamos lá Com a equipe dele Com a bola E o Jiu Termina Primeiro tempo de jogo Por enquanto 1x1 Galera Isso mesmo 1x1 Vamos ver se a gente consegue trocar alguém aqui Vamos botar o Zicovich Vamos botar o Fischer também Vamos colocar o Cereiro Galera Que sempre entra bem nas partidas Para ver se a gente consegue virar esse jogo A gente precisa que precisa virar demais esse jogo E rola a bola no segundo tempo Valendo o jogo E quem vem com ela é o Fischer Trabalhando rápido Com o Zicovich Que acabou de entrar Olha o Zicovich Ele é veloz Zicovich Tirou da marcação Rolou no meio Para o Ibarba Chega Bateu Ele deu um carrinho E botou para a linha de fundo É apenas tiro de meta Ibarba É o nome da fera Olha o Ibarba O lançamento para o Zicovich Chegou na cara do gol Driblou o goleiro O zagueiro é só fazer Zicovich Gol Zicovich E que gol Galera Estávamos precisando Estávamos precisando Ficou na diagonal E na diagonal O Zicovich não perde Um Chegou o pé E botou no fundo do gol Dois Para o Ajax Um Para a equipe do Peinwood Gol importante Gol aí Que dá a chance Da gente assumir A primeira colocação Torcer para o PSV perder Galera Se o PSV perder A gente deixou esse de ficar Entre os primeiros lá Galera Olha só Está bem o Fischer Olha o Fischer Grande lance Zicovich Ficou de cara para o gol Zicovich Vai encher o pé Gol Do Ajax Zicovich De novo A revelação Do Ajax Brilha 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 E o Zicovich Grande lance do Fischer Tem que movimentar o Fischer Que você deixou o Zicovich Na cara E o Zicovich Também me chocou muito bem E achou o pé Não deu chances Para o goleiro do Peinwood Três Para o Ajax Um para a equipe do Feinwood Olha o Zicovich Vindo com ela dominada Zicovich Cortou o marcador Vai deixar o Fischer No meio da área De cabeça Mulder Faz grande defesa E salva a equipe do Feinwood Vamos transmitir o final de jogo Galera Acabamos de chegar nos acréscimos O Juiz deu cinco de acréscimo Lá vem o Zicovich Grande lance Tirou do marcador Olha só É falta O que? Olha galera O Juiz não deu falta Nesse lance Meu Deus Juiz Mas isso foi só falta galera E o Juiz termina O jogo Vitória Para a nossa equipe Aí pessoal Três a um Tivemos aí 51% da aposta de bola O melhor de campo Não podia ser outro Zicovich Foi o melhor de campo Com nota 8.5 E vamos avançar Meninada Ver o que aconteceu por aí Infelizmente né pessoal Perdemos a vaga Na UEFA Champions League Mas pelo menos Estamos bastante bem né pessoal Estamos bastante bem aí Estamos na final da Copa da Holanda E estamos também Disputando o título aí No campeonato holandês né No próximo vídeo Tem Vitesse Tem Cambur E tem Groeningen pessoal E lá na tabela do campeonato O PSV ganhou de novo O PSV não perde uma galera 66 contra 63 pontos aí O PSV Será que a gente vai jogar Contra aquele do PSV de novo? Ou será que já jogamos? É galera Realmente a gente não vai jogar Contra o PSV Se a gente ganhar tudo Tem a chance de a gente conseguir aí Ganhar da equipe deles Passar pela equipe deles né pessoal A final é dia 15 Lá nos últimos vídeos Vai ter a final As estatísticas de jogadores galera O artilheiro é o Parker Com o do Vitesse Com 14 gols Depois o DP com 14 Também pessoal Vamos ver se a gente consegue Dar uma olhadinha aqui Na Copa da Holanda Como é que ficou aqui Para vocês verem Relembrarem novamente Vamos ver Estamos lá em Eredivisie É muito difícil esse nome cara É Eredivisie Vamos ver aqui O jogo Vamos voltar aqui A Champions Cup Tá aí galera A Champions League Ficou assim a Manchester City Barcelona Juventus e Nápoles E na nossa equipe Lá que tá jogando Na Copa da Holanda Cambur E a Jax Pessoal Vamos dar uma olhadinha Aqui uma pisoiada Onde é que tá o Cambur Aqui na classificação O Cambur tá Em nono lugar pessoal Em nono lugar o Cambur E galera Vamos me despedindo aqui Espero que vocês tenham gostado Tenham se divertido de vídeo Não se esquece de deixar Aquele like Para ajudar na divulgação Aquele abraço para vocês E Falou Fui 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 Fui